Vá se mande, junte tudo que você puder levar Mande tudo que parece seu é bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo à luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada dentro do ar A estrada pra você, o jogo e a indecência Junte tudo que você conseguiu com incidência E um pintor de rua que ainda sobe Desenha maluquice seu lençol Sobre seus pés o céu também rajou E não tem mais nada dentro do ar E não tem mais nada dentro do ar Seus macereiros variados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seus namorados não vão mais lutar E não tem mais nada dentro do ar 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 Tchau, tchau.